Olá, traders. O progresso em direção ao Acordo de Comércio Estados Unidos-China, com tarifas de 200 bilhões de dólares em bens chineses, resultou em um aumento não decretado de 10% para 25% em 2 de março, o que impulsionou o apetite de risco dos investidores na semana passada. O SP500 subiu 0,4%, enquanto o índice ICE do dólar caiu 0,1%. Três dos seis principais índices de ações globais avançaram. O mercado de ações da Grã-Bretanha acelerou as perdas, já que não houve um consenso sobre um acordo com a Brexit, embora restem menos de quatro semanas até 29 de março, prazo final para o Brexit. O FTSE 100 caiu 1%. Apenas o dólar canadense das seis principais moedas reverteu a dinâmica da semana anterior, em relação ao dólar dos Estados Unidos, enquanto o intervalo de flutuações se ampliou. O iene japonês foi o líder em termos de variação percentual, ganhou 1,2% em relação ao dólar dos Estados Unidos. O Congresso Nacional do Povo da China será aberto na terça-feira em Pequim, onde o primeiro-ministro Li Qiang anunciará uma meta de crescimento econômico para o ano. O calendário econômico desta semana está cheio de reuniões do Banco Central, já que os centros bancos principais da Austrália, Canadá e União Europeia anunciam as decisões das taxas de juros na terça, quarta e quinta-feira, respectivamente. Não serão esperadas alterações nas taxas de juros. Por hoje é só, até semana que vem.